Caçadores são unos com o arco. Eles matam o Nis a longas distâncias com uma única flecha bem calculada. Dizem que fantasmas têm habilidades muito além das nossas. Eles podem focar seus sentidos e detectar a presença do inimigo de longe. Quando controlam a área mais alta, os caçadores fazem chover a morte sobre os inimigos. Fantasmas obtêm recursos valiosos dos mortos. Dizem que fantasmas podem escalar em costas com uma velocidade sobrenatural. Nesses tempos de guerra, histórias de fantasmas inspiram aldeões, guerreiros e lordes por toda Tsushima. Uns começaram a deixar presentes em tributo a eles. Um caçador realiza ataques diversos com suas flechas. Algumas flechas perfuram armaduras grossas, enquanto outras contêm o espírito do caminho do fogo. Traçadores criam pontas de flecha feitas de raios para atordoar o oponente. Minhas flechas não erram. Minhas flechas não erram. Minhas flechas, de uma vez, ainda atingem o alvo. Quando caçadores atacam à distância, assassinos se esgueiram para matar sem fazer barulho. Minhas flechas, de uma vez, ainda atingem o alvo.